Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui dessa vez hoje, trazendo mais um vídeo aqui de Plants vs Zombies 2. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, clica no sininho e vai receber todas as notificações. E olha só, aqui nós temos um novo evento, um evento Melhoramentas, isso aqui é uma nova atualização do jogo. Vamos ler aqui ó, nas atualizações aqui ó, 18 de maio né. A primavera se torna, no verão, em PIVIS 2, se torna ainda mais incrível com a nossa nova atualização em que inclui nova planta, incendiária, o retorno da temporada da Arena de Campeões, na arena né. Que eu acho que não me engano, isso vai ser 4 planos em uma arena só. Então tipo assim, por exemplo, pode vir sei lá, vinha explosiva, se eu ter pedo puta, pode vir a trepervilha que é a nova arena aí, que tá tendo aí. Pode vir também a baraca fora, por exemplo. Beleza, o Pântano Jurássico permanece as perseguições da Panic, então ou seja, nós temos Pântano Jurássico pra fazer na perseguição da Panic. E por muito tempo, finalmente nós temos uma nova perseguição da Panic com o Mundus, o último foi do Vero Oeste, agora é do Pântano Jurássico. Uma experiência mais linear e ofertas selecionadas na loja para novos jogadores. E nossa, tantas correções de bugs, ai que delícia, que delícia! Bom, cara, olha só o que temos aqui também. Pera aí, cumpriu umas missões aqui, não sei porquê, não sei porquê cumpriu essas missões aqui. Aqui ó, melhora mentas, a gente joga com as mentas em 5 fases. Aqui temos as mesmas missões né. Bom, então, e tem outra coisa também, quem começar o jogo agora, eu não consigo, ah, eu consigo criar outro perfil assim. Vou criar um aqui, porque depois eu quero mostrar essa coisa, depois eu quero mostrar essa coisa nova, aí, eu quero mostrar essa coisa nova também. Pra quem tá começando o jogo agora, quem tá começando o jogo agora, o negócio é maneiro no início. Vamos aqui então na perseguição da Panic, vamos jogar essa perseguição da Panic no Pântano Jurássico. Pântano Jurássico, vamos, só vamos, só vamos, só vamos esperar carregar. Nós faremos 5 fases, e são 31 fases, mais uma, contando com o Zubão né. Deixa eu ver aqui, são muitas fases que temos aqui do Pântano Jurássico. Meu Deus, temos muita fase, vamos fazer todas elas, então, são 21 dias, dá pra fazer todas de boas, tipo, dá pra fazer um hoje, dá pra fazer um depois daqui, por exemplo, 2 dias, por exemplo, depois 2 dias, 2 dias, e vai entregar. Vamos lá, primeira fase então, primeira fase, vamos jogar no nível 1, os zubis já são fortes, no nível máximo, nível 1, os zubis já são fortes pra caramba no nível 1. Bom, vamos lá, Panic no Jurássico, que leva com saudade esse mundo, eu tá mais ou menos porque tem dinossauro. Sobeviva o ataque dos zubis, não deixa os zubis pisarem nas flores. Vamos lá, bom, vamos escolher aqui o escuro, que o escuro ajuda pra caramba nessas fases de planejar, planejar defesa não, não deixar os zubis pisarem nas flores. Vamos pegar esse aqui também, e pegar também esse aqui que pôs os zubis pra trás, atrás dos zubis na verdade, né. Bom, pelo menos agora eu posso mudar meu nome de à vontade, não fico só o usuário Dave, que começa o jogo agora, né, que eu tô falando. Bom, nós temos aqui, a gente vai ter que usar dispara-via primitiva, beleza, vamos pegar. Quem lembra aí, da nossa série aqui de pvz2, quem enviou aí o pântano Jurássico? Cara, foi maneiro, foi maneiro. Vamos fazer, pegar, nossa, os planos que normalmente eu pego no pântano Jurássico. Vamos fazer aqui, ó, planas clássicas. Todas as planas do plano Jurássico e mais três clássicas lá, essas aí são clássicas, hein. Olha que saudade, velho, dinossauro. Não tem dinossauro nessa primeira fase, infelizmente. E não sei porque eu peguei o perfume Orgumelo, se nem tem dinossauro nessa primeira fase. Eu falo isso umas três vezes seguidas. Beleza, temos duas hordas. Eu vou colocar aqui as nozes pra proteger essas flores aqui, porque eu não preciso fazer. Mas eu gosto de fazer essas missões pra dar um desafio a mais. Ai, ai. Bom, vamos aqui de boa, né. Já formou um escudo ali, ó, que é a nossa vantagem. Vamos colocar aqui uma face back. Já vamos colocar nossas disparas e ervidas primitivas. Mais girassol, uma noz. Então eu tô falando, não tô falando rápido demais também, né. Pelo amor de Deus, calma. Vocês estão nervosos. Por que vocês estão tão nervosos assim? Ó, já bota aqui uma mata pra mina primitiva. Já ali, ó, vai explodir tudo, tá. E ó. Buff. Explodiu tudo, cabum. A verdade é essa. Beleza. Vamos fechar o escudo. Vamos aqui, ó. Só colocando aqui nossas disparas e ervidas. Agora vai vir a primeira horda de zumbis. Aqui, ó, a gente já explode tudo, ó. Boom. E aqui a gente congela isso aqui. E vamos colocando mais disparas e ervidas primitivas. Pior que esse substão é o level 5. Então ele demora um pouquinho mais pra morrer. Mas nós temos a nossa dispara e ervidas primitiva que empurra eles pra trás. Então ele dá uma ajudinha. Bastante ajuda, pra falar a verdade. E agora, explode tudo. Só explosão aí pra tudo que é lado. Tá. Colocar aqui. E já vai ser a horda final. E eu já vou ali em cima. Já tiro muito, muito tiro, entendeu? Vai explodir ali. E aqui embaixo, ó. Só as últimas explosões. E tá lá. Jezezaço. Na primeira fase, de boa. A primeira fase é easy também, né? Beleza. Vai dar anúncio. Bom, vamos pra segunda fase, então. Quase fui no nível 2. Quase que eu clico ali. Quase. Próxima fase. Nós temos que atorar zumbis 300 vezes. Já começou. Começou os desafios difíceis. Só que é o desafio bônus, né? Eu não preciso fazer, mas eu queria fazer Pra que eu não desafiar mais Essa aqui é a fase, tem um dinossauro Se eu não me engano, é, tem dinossauro Bom, vamos fazer o seguinte Vou pegar aqui o perfume agumelo Que a gente precisa por causa do dinossauro A gente pode pegar o sebafão Pra todo o ar, não, você não Ah, eu vou usar a cara aí, já que pegamos Sebafão Temos que usar a disparar a vida primitiva de novo Tá, já temos dois ataques Existe alguma coisa pra produzir sol, beleza Pega o solar agumelo Ah, eu posso Pegar o feijão picante também, que a todo Só apenas, tá todo com os zumbis aí também Com o seu bafo lá Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui, não, nós explosiva Não Ah, não tem mais nada aqui que eu posso pegar Pra todo o ar, os zumbis, né Já sei, não, já é demais Já é pela ação demais, nasci seu ódio Nível 5 Já é demais, né, um pouco, né Ah, ah, ah Deixa eu ver Não tem mais nada aqui que, tipo, atodou os zumbis, né A não ser nasci seu, não Não Não, não Não, não Deixa eu ver Tá, eu vou pegar o ádio O ádio eu acho que talvez atodou Talvez, não é certeza E bete, e bit raba só pra, né Sim, vambora Já vamos aqui colocar no solar gumelo Nossa, 300 zumbis Vai vir um milhões Vamos lá, né Ó, já tá vendo ali Já vou colocar um feijão picante Poderia fazer todos os zumbis eu ser atodoados Já vou colocar aqui Não, se bafão deixa pra depois, né Porque se bafão, né Se colocar ali já deixado de boa Ah, é complicado, né Vamos colocar aqui, ó E a paz Caraca Mano, eles só costuram Não, pode já E, pera Por que que valeu que foi duas vezes? Pera aí Calma Faz um teste Olha só Olha só Nossa dispara de vida primitiva atodoa Faz sentido porque o zumbi fica parado Ah Já a verdade é essa Tá ligado Já pegando que a vantagem Spare em vida primitiva É o nosso segredo Ok, ok, ok Dinossauro, você pode ficar apaixonado aí E só matar os zumbis aí Mete guarda Mete guarda Foi foda Me derraba aqui Meu Deus Tá Então o segredo aqui é Disparar de vida Se a gente quiser fazer lá Mano do céu Os zumbis estão comendo muito rápido Caraca O área foi Destroçado Não Calma aí, velho Calma aí Calma Nossa Comeu primeiro Calma Vai pra trás Calma Vocês estão nervosos Calma Eu tô falando Que esses zumbis estão fortes É Nossa Calma Aqui Não Vai morrer ali Ai meu Deus Aqui Ô droga Vai Vai um pouco mais Eu tô sem sol Esse é um problema Seríssimo Seríssimo Já é uma palavra Muito forte Muito forte Calma Eu preciso de mais sol Não 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 Vocês não vão Vocês não vão Vocês não vão não Vocês não vão não Cara Meu Deus Calma Sabe o que eu deveria ter pegado? Disparar e Disparar e vira não Tubinada Tubinada pode ser bom pra gente fazer Que de como Disparar e vira primitiva Com tubinada Uh Cara Falta 97 Será que a gente consegue? Eu tenho quase certeza que não Ai meu Deus Vamos lá Aqui Não Como que é errado ali O feijão? Calma Meu Deus Tá passando aqui Meu Deus Ai 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 Eita Calma Atodou aqui Tô só conseguindo sobreviver aqui né Vamos lá Solar gumelo Ele tá comendo ali em cima Tá comendo ali em cima Eu preciso colocar mais solar gumelo E aqui No meio Tá passando Vai mais Boa Nossa agora a hora final Ele tá vindo muito zumbi E isso não é bom Não temos nenhuma explosão Eu deveria ter pegado 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 Uma explosão Dinossauro Ok Vamos lá Falta pouco Só mais 6 Mais 3 GG GG Agora é só terminar a fase Ai meu Deus Até ali em cima Tá passando Meu Deus Tá O panto do jurássico Já é um mundo bem difícil Nisso aqui Tá mais difícil ainda Bom Se você não tiver Ter pegado Na cice É óbvio Nível 5 Águio Oh 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 A gente tá conseguindo sobreviver Então consegui Eu plantei rado de novo Plantei rado Feijão lá de novo Vai ser bafão Vai Colocar um águio aqui Vai lá águio Esse aqui ó Vai empurrar ali ó E vai pro feijão E vai morrer Só falta esse daqui Pra morrer Morre Ô louco O bicho é resistente Aê Conseguimos Caraca Essa fase aqui já foi ó Bem mais difícil Do que o normal né Beleza Passamos ali Bom Vamos agora Para a terceira fase Só vamos Só vamos A última fase Foi bem da horinha Bem da horinha Sobreviva A ataque dos zumbis Reduz a cinza Dos zumbis Quarenta vezes Ah ok Temos que Precisamos de alguma coisa De explosão Fura couve rápida Adiciona Fura couve E esteira Ah então Essa aqui vai ser Uma fase Que a gente vai ter Que usar esteira Vai ter uma estrela 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 de mil Estrela 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 vindo Tiruvão Opa Tiruvão Tá Tem que colocar ali no meio Tiruvão Mercura Você não teve nem uma planta Ô louco Melancia E agora Não dinossauro Você não vai Isso não vai dinossauro Já reduzimos bastante Só fez as cinzas Hein Tá Melancia Melancia Mais uma melancia Só melancia Tá Esses aqui São um pouco mais resistentes Esses Que essa cabeça Falso de Dinossauro Aqui é bom Nossa Muitos Zubis As cinzas Melancia E agora Bum Beleza Falta 14 Eu acho que a gente consegue A verdade é Se me matar o vão Se o jogo me ajudar Também Com o tiruvão Vai Só mais 6 Ah não Acho que a gente não vai conseguir Não consegui O dinossauro Correto também Ah não conseguimos Só tem um ali Vou até fazer isso aqui Carrinho Ah não conseguimos Infelizmente Quarta fase agora Loucura no panto do jurássico Ali o nome Tá Bora Bora Vamos ver qual que será Que é o peditivo Bom dos daqui Não perca mais do que 7 plantas Eu já não gostei Já não gostei Já não gostei Eu sei que não precisa Mas Eu quero fazer Não custa nada Tentar Não custa nada A tentar Não podemos usar Perfungo Tá Aqui só temos aquele Dinossauro ali Azul Iremos pegar Solar Gumelo Gelancia Para deixar esses Subis lento Bem lento Porque esses subis Estão muito fortes Ahn Não vou poder usar Nada Que eu perca Vou pegar Então Nois gigante Não sei porquê Mas eu vou pegar Ai meu Deus E agora Já sei Já sei Narciso Narciso É órico Level 5 Não Não Vamos usar Uma planta Vamos usar Amora elétrica Amora elétrica Eu estou confiante Muito confiante Cenouro poder Não Porque conta Com uma planta Perdida Cara Tem muita coisa Bete guarda Bete guarda Bete guarda Pode ser bom Sobre o gumelo Não Passback Então eu acho que é isso Vou pegar qualquer coisa Aqui Ever Espinho Pode ser interessante Pegar E outra coisa Que Giração Normal Vambora Vamos colocar Aqui Ah peguei Giração Aqui Então vamos colocar Giração Aqui Também Vamos Vamos produzir No solzinho Tá ligado No solzinho Você começa Como? Com o dinossauro Né? Vai Amora Eu confio em você Amora Vai Amora Vai Amor Não Já perdi Uma planta Oxi Entendi A nuvem Foi simplesmente Segundo o zumbi Que um dinossauro Bateu Beleza A verdade é essa Posso colocar Nada errado Porque Se não Coloca Nós Aqui Ó Já posso Colocar As ervas Minas A ervas Minas Nunca vai Morrer Não tem Nenhum Zumbi Que eu Consegue Matar A ervas Minas Se Se Que Matasse É Um Devorador Né? Devorador Mata E Não Gostei Perdi Mais Um Mas Que Que Isso Véi Moça Comeu Ali Embaixo Vai Lá Já Era Perdemos Ah Meu Não Conseguimos Fazer Infelizmente Porque Eu Vim 3 mil Zumbis De uma Vez Só De uma Vez Só Só se Fosse a gente Pegar Narciso Ódico Neville Não Chega Chega De Narciso Olha Meu Deus Como Eu Vou Fazer A Tamba Eu Vou Fazer O Vai Ser Pantano Jurássico Né? Parte 1 No Perseguição Da Pene E Vou Colocar As Plantas Lá Aleatórias Verdade É Essa Verdade É Essa Cara Que Difícil Aqui Agora É a Horda Final Que Isso Cara Vai Melancê A Mora Elétrica Não Foi Muito Bom Meu Meu Dá Difícil É Um Pouco Difícil Eu Acho Não Vocês Podem Voltar Para Atrás Aí GG Cara Essas Fases Estão Muito Difícil Hein Anúncio Não Caraca Eu Achava Que Ia Dar Anúncio Mas Não Deu Anúncio Beleza Vamos Fazer Mais Uma Vamos Fazer Cinco Por Cinco 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 De Cada Bora Bora Próxima Fase Vai Jogar Essa Fase Bem Difícil Também Tá Temos Que Manteiga Eu Sub Cinco Quarenta Cinco Vezes Precisamos Usar Milho Ou Outra Planta Que Joga Manteiga Que Eu Não Lembro De Alfaça Manteigada Mas Alfaça Manteigada É Tipo Acho Que É Um Pouco Pior Tá Nós Temos Que Usar Nós Primitiva Pegar Aqui O Milho Então Já Que Precisamos Usar Se Vamos 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 Deveria ter Pegado Uma Planta Explosiva Eu Pegar Batatabina Mas Outra Planta Explosiva Eu Não Peguei Não Era Para Pausar Vamos aqui de boa Vamos ver se essa fase aqui, né É um pouco mais fácil, né Só que não, né Vai ser muito difícil também Vamos aqui de boa Tá Vou colocar o milho Porque temos que jogar manteiga Vai lá, milho Joga só manteiga, vai Manteiga Cadê a manteiga? Bom, só vamos aqui Fizemos de um adubo também pra ajudar, né Já veio um dinossauro Ô dinossauro Mas não Então, né Vai Caraca, véi Beleza Vai lá, erva espinho Mata o zumbinho Vantagem com o zumbinho daqui É bem fraco Diferente dos outros Aqui ele é bem fraco Dinossauro, para aí Para aí, né Dinossauro Me ajuda aí também, né Me ajuda aí Vai Manteiga e tudo Revive aqui a batata mina primitiva Já que temos a nossa cenoura do poder Veja ali, ó Já explode tudo Ok Aqui embaixo Aqui, ó Erva espinho Batata mina Perfungo mel Agora eu não preciso colocar ali É verdade Ok Tá Tá Bom E rapaz Tá vendo os zumbinhos E nós Aqui embaixo Beleza Agora é a horda final Você viveu alguma coisa? A batata mina Que primitiva Caraca Caraca, velho O zumbinho comeu em Dois segundos só Que isso, velho Perda Faltou um Acontece 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 Felizmente Bom, galera Mas é isso Fizemos cinco fases No próximo a gente vai fazer mais cinco também E vai indo Cinco, cinco, cinco E cinco, cinco Até a gente terminar Bom, galera É isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Me inscreve no canal Se ainda não for inscrito Clique no sininho Pra receber todas as notificações Deixa seu like E tchau